Oi, meu nome é Beatriz e eu vou fazer esse vídeo que foi sobre um desafio muito interessante que eu vi na internet, que é o desafio de desenhar 100 cabeças em 10 dias, ou seja, desenhar 10 cabeças por dia. E é um desafio muito interessante. Tem algumas listas já no Pinterest ou em alguns sites particulares já prontas, mas eu decidi escolher as minhas próprias referências de acordo com as coisas que eu mais sinto dificuldade em fazer. E procurei treinar mais retratos de homens, de crianças e pessoas idosas. Então, cada dia eu fui selecionando algumas imagens que eu achava muito interessantes de retratos que eu achava pelo Pinterest. Criei uma pasta no Pinterest também para quem tem interesse em ver depois e fazer também, sinta a sua vontade. E comecei a fazer os meus desenhos. O primeiro dia foi muito interessante porque eu não estava habituada a fazer tantos desenhos e também me decidi fazer com pouco tempo. Então, a minha meta era fazer cada desenho com 5 minutos no máximo, para que eu pudesse treinar mais a percepção da forma e não me preocupar tanto em deixar um desenho super perfeito. E eu achei muito interessante que foi mesmo difícil. Eu comecei a chegar no oitavo retrato e eu já estava muito cansada. Então, eu percebi que os primeiros dias os meus retratos, os últimos, sempre saiam um pouco ruins. porque eu já não aguentava mais. Mas foi mesmo muito interessante. Esse caderno que eu usei é tamanho A5 da CanSong Mix Média. Se eu não me engano, ele tem 180 de gramatura. E comecei primeiro, então, com o lápis de cor, que eu sempre... Eu nunca tinha usado antes e eu comecei a usar o lápis de cor para fazer os esquetes só esse ano. Eu sempre usei lápis grafite. E como a ponta dele é muito mais macia, eu achei muito mais confortável para fazer. No segundo dia, eu só mudei a cor do lápis. E uso aquele policromos da fábrica Castel. E achei interessante. Mesmo a minha ideia era fazer todos com lápis e tentar usar o mínimo de borracha possível. E aceitar um pouco mais os erros. Apesar de que em alguns momentos eu ainda usava um pouco da borracha. Eu também tentei procurar algumas referências em poses. Que eu achava um pouco mais complicadas de fazer. E também procurei nacionalidades diferentes. E estilos e formatos de rostos diferentes do meu habitual. Foi bastante interessante também o decorrer dos dias. Cada vez... Quanto mais tempo passava, mais fácil ficava de fazer. Parecia que os citratos iam saindo de um jeito mais fácil. Acho que o hábito de começar a fazer aquilo todos os dias. Porque isso vai gravando na sua memória física, motora. Então, quanto mais você fizer isso, mais fácil fica de fazê-lo. E é mesmo interessante, porque os meus homens, no geral, pelo menos ainda no começo, alguns saíam muito afeminados. E não era tanto o que eu queria. Mas eu percebi que no fim desses dez dias, depois eu estava conseguindo fazer retratos masculinos um pouco mais fáceis. Menos dolorosos. A minha ideia era mesmo fazer esquetes. Eu, depois, hoje em dia, agora eu tenho pensado em, se for refazer esse desafio, usar outras fotos, mas usar outras mídias. Então, fazer com aquarela, fazer com guache, ou fazer com carvão. Experimentar outros materiais. Já como é para fazer sem, experimentar materiais diferentes. Eu gostei muito, também, de perceber o formato do rosto de cada pessoa. E a expressão. E o que que leva cada expressão facial. Como eu consigo atingir a expressão. Quais são as marcas. E o que que leva cada expressão facial. No quinto dia, foi um dia muito interessante. Eu já tentei buscar mais referências de pessoas brasileiras. E... Então, tem uma grande diversidade de pessoas e formas diferentes. E achei que foi uma das páginas que eu mais gostei de fazer. Foi uma das que eu mais achei divertida. Esse eu já procurei fazer com a lapiseira de grafite 09. E eu costumo usar nas minhas lapiseiras também o grafite 2B. Que eu acho que ele é mais macio e eu consigo chegar a algum sombreamento fácil. E não preciso perder tanto tempo fazendo, usando esfuminho ou usando outras técnicas. E o que eu acho mais interessante desses desafios é perceber que todas as pessoas, por mais comuns que pareçam que elas sejam, elas conseguem se tornar facilmente um personagem. Então, aquele homem ou aquela mulher ou aquela criança, que se parece comum, que se parece habitual. Quando você desenha isso, ela realmente tem uma personalidade. E isso é muito interessante. Eu voltei, então, para os lápis de cor para fazer os esquetes. E durante todo esse processo, eu sempre fiquei pensando... Não vejo a hora de terminar. Porque a minha ideia era mesmo fazer os 10 dias seguidos. Porque essa é a proposta desse desafio. E também para ajudar a criar um hábito de estudo, de esquete diário. Então, realmente comecei a chegar num momento, no sexto, sétimo dia. Que eu já não vi a hora de acabar, mas também não podia deixar de não fazer. Porque já tinha feito tanto e faltava tão pouco tempo. Então, deveria me esforçar em terminar. Até o final. E ter aquela sensação de dever cumprido. Eu tinha percebido que tinha feito poucas crianças. E que as crianças também têm um formato de rosto muito diferente, muito específico. Então, só os três primeiros desenhos foram desenhos de pessoas adultas. E os outros foram todas com referência em fotos de crianças de nacionalidades diferentes. E a minha ideia era mesmo que elas estivessem com o cabelo ou a roupa, a vestimenta da região. Tentar fazer com que elas parecessem com o cabelo ou a roupa, 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 a roupa. E é muito interessante perceber que a altura dos olhos, o formato das bochechas, o queixo, as orelhas... Tudo isso influencia em como mostrar que é uma criança de verdade. Então foi uma página que foi mesmo interessante de fazer, foi bem divertida. E eu consegui perceber esses detalhes e entender melhor como funciona a criação do rosto de uma criança em desenho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto